Oi gente, tudo bem? Meu nome é Petra Cel, eu tenho 16 anos, estou na Passarela do Brasil faz mais ou menos uns 3 anos e desde o início eles sempre me apoiaram muito, porque como eu era muito nova, eu não poderia vir para São Paulo para fazer minha carreira. Então, eles sempre fizeram material para me desenvolver em frente às câmeras, me ensinaram a desfilar, a me comportar em castings, a me vestir e assim que eu fiz 15 anos, eles me trouxeram para São Paulo, através da agência Oxygen Models, na qual hoje eu tenho a oportunidade de estar indo viajar, fazer uma viagem internacional. Hoje à noite eu estou embarcando para a China e vou fazer uma temporada em Shanghai. Então, eu queria dizer para vocês que se vocês podem sonhar, o sonho de vocês podem se tornar realidade. Um beijo!